Como preparação para a Copa de 2014, membros da Guarda Civil Metropolitana farão hoje um teste de inglês. Se preparar para oportunidades como essa é muito importante no mercado global e competitivo. A repórter Patrícia Rocha vai contar pra gente como o candidato pode encarar novas oportunidades de emprego. Patrícia, quais são as dicas para entrar de vez no mercado profissional, hein? Olha, irmã, a principal dica é capacitação profissional. O profissional, o candidato que quiser aí uma grande vaga de emprego, precisa se preparar, se capacitar e pra isso o inglês é fundamental. Mas olha, quem vai dar mais dicas pra gente é a Débora Martins, que é consultora em RH. Débora, bom dia. O candidato que tiver inglês, com certeza sai na frente, né? Bom dia, Patrícia. É isso mesmo. As empresas dão preferência pra quem é mais preparado. E o inglês é fundamental. A pessoa que tem uma boa conversação, que sabe se expor, que sabe colocar suas ideias com clareza, essas têm mais oportunidade, mais chances aí nesse mercado competitivo. E quais são as outras formas também que o candidato tem de se destacar? Sim, é a especialização. Procurar pelo aprimoramento, procurar terminar os seus estudos, fazer cursos extracurriculares. Esse é o momento, ou seja, o momento de oportunidade pra quem quer, daqui pra frente, conseguir uma nova vaga de emprego, pra quem quer subir de cargo, ou seja, o caminho é o estudo. Agora, Débora, e quem não tem muito dinheiro pra financiar esses cursos, o que ele pode fazer? Só na cidade de São Paulo, nós temos hoje mais de 300 entidades. Nós temos associações, entidades de classe, ONGs, que fornecem cursos das mais diversas áreas, cursos gratuitos pra população. Então, se você tem interesse em se especializar, seja qual for a área, procure pela internet, através de indicação de amigos, esteja atento às dicas, o que passa no jornal, o que passa na rádio, pra que você possa descobrir aonde se especializar. E a Copa do Mundo vai gerar 700 mil novos empregos. Como é que as pessoas encontram essas vagas? Sim, na época da Copa, não só na época da Copa, mas muito antes, a gente já vê que as empresas já estão procurando. Então, essas vagas vão surgir de várias formas, através de agências de emprego, através da internet, dos sites especializados em carreira. Ou seja, as vagas vão estar aí no mercado, vão estar disponíveis. E a pessoa que sair na frente, que se preocupar não só com o estudo, mas também com a boa aparência, o brilho nos olhos, a energia positiva, essa tem mais chance de sucesso, com certeza. Obrigada, Débora, pelas suas dicas aqui no Jornal do SBT Manhã. E é com vocês aí no estúdio.